Olá gente, querida do município de São José de Ribamar, amada cidade balneária. Eu sou o vereador professor Samarques, também suplente de deputado federal. Sou vereador de São Luís e suplente de deputado federal. E venho aqui pedir o seu voto, o seu voto de confiança para o candidato a vereador de São José de Ribamar, James Guayardo, um jovem estudante de direito, um jovem inteligente, um jovem comprometido, um jovem que sofre pelos problemas que afligem não só o município de São José de Ribamar, mas toda a zona metropolitana de São Luís. E é nesse sentido que eu digo com todas as letras que ele tem as credenciais para atuar no Poder Legislativo em prol do desenvolvimento econômico-social de São José de Ribamar. Vote James Guayardo, número 12-121. Eu confio nesse jovem e sei que ele fará um bom trabalho. Muito obrigado a todos.